e é isso aí galera vocês que acompanham os vídeos do canal Wilson Souza estamos aqui diante de um pé de um bô diante de um pé de um bô dá para vocês perceberem aí ó que ele está bastante carregado olha só bastante carregado gente olha um passo de nada para amadurecer né ó faltam pouca coisa mesmo e amadurecimento né ó é tudo grande já ó é um vez mais falta pouca coisa só questão de dias aí ó para o amadurecimento desses um bô né e vamos acompanhando aí ó é para que o pé aqui é gigantesco o pé aqui é gigante é enorme olha só vai acompanhando aqui as imagens dá um zoom aqui ó buscar aqui para vocês ó ó bem de bestinho ó cada um busão gente olha tá faltando um pouco menos de uma semana né mais ou menos aí para eles amadurecerem né olha só um pouquinho a coisa mesmo como diz o dizer né o famoso pescador né está faltando uma pelinha de nada para eles né amadurecerem olha só vão acompanhando aqui ó bem de bestinho ó ó o caixa aí ó os caixão aí dos das crianças aí gente olha é enorme e eles também do né bem docinho mesmo é um verdadeiro açúcar né esses um bus via匙してinar stable ou apenas vai acompanhando o há também acessar o podeir acessar o que porém tá ó isso aí aí ué ó e ele vai acompanhando e ah ó o totalmente um bug que tem measpéлектo olha os cachos olha olha o tanto de cachos aqui perto da gente mas aqui a direita mais a direita mais a direita aqui na minha frente olha aqui a esquerda mais para a esquerda olha só vamos ver os ó tem baixinho aqui é bem baixinho tem que aqui tá extremamente carregado lá em cima não foca lá em cima ao zoom foi buscar para vocês vocês aí sentado no conforto das suas casas né no seu sofá então aí ficando tranquilo aí porque eu isso tá buscando e as imagens para vocês ó vocês acompanharem o vídeo e olha só e para que a nossa guia aqui a mim né falta quanto assim uma média de quantos dias mais ou menos para mais ou menos para eles amadurecer estão pertinho né olha o grão aqui o tamanho né mais ou menos quantos dias assim as bases de uma semana né dois meses é tudo isso nominal olha o tamanho desse aqui ó esse aqui tá lá um pouco aqui eu acho que a base uns 15 dias começa a amadurecer né mas dois meses não é o tamanho aqui do umbu já grande um mês é mesmo e as minhas um mês é muito e olha o tamanho olha o tamanzão aqui ó ó ó ó sim mas ele falta pouca coisa questão bem grandão já e vocês vão acompanhando aqui ó vocês aí no conforto das suas casas eu e os aqui do campo né buscando aqui as imagens para vocês aqui ó não precisa se deve nesse pé de um umbu né não vamos entrar aqui para debaixo dele aqui ó mostrar aqui para vocês como é aqui embaixo e para que ele ele caiu né ele tá no chão né caiu mas sobreviveu né sobreviveu aqui ó tem aquelas raíras e a gente olha como é que é gigante ó ó vai subindo ó E está bastante carregado, carregado mesmo, está literalmente carregado, olha acompanhando aí, acompanhando comigo, bastante galha né, galha gigante, olha só, muito um currê vocês aí, no conforto das suas casas, né, pode ficar tranquilo aí que eu estou buscando aqui detalhe por detalhe desse pé de umbu aqui ó, olha só. Eu acho que está todo contelado, contelado com os japão, aqui a câmera, né, umbu aqui ó, olha essa fruta, está acompanhando, andando um tipo de bate-pé, olha, está tudo aqui é raso, os umbu, né, estão aqui assim, da altura da gente, mesmo aqui ó, galha aqui mais de um acima gente, o pé é gigantesco, gigantesco, olha só, acompanhando as imagens atraso, umbubu aqui ó, olhe o pé, olha só, pra cá, pra lá, ó, aí Nungu, ó, né, aqui cá, na transversal, Nungu, pra cá, e é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, Espero vocês no próximo conteúdo Um forte abraço a todos E tchau